Na dica para o trader de hoje, vamos falar um pouco sobre o saldo do agressor Balance Beta. O saldo do agressor Balance Beta é muito utilizado para saber visualizar o saldo das corretoras, com ele você consegue visualizar também o saldo dos compradores, vendedores e o total de todos. Ele te permite ver a evolução de tempo e o diagrama completo do ativo. ProTrader, a sua nova plataforma.